Sabe quando a gente para pra pensar nas coisas que a gente não usa mais, mas que as empresas insistem em pedir? Como, por exemplo, o telefone fixo? Inúmeras vezes que eu precisei preencher cadastro de voo, check-in de hotel, ou um cadastro que as empresas insistem em pedir telefone fixo, eu sempre coloco o da minha mãe. Só que, gente, eu não tenho telefone fixo, né? Aí fica lá no cadastro, telefone fixo DDD11 e meu celular DDD21. Gente, ninguém percebe que esse telefone não é meu, tipo, eu poderia muito bem mentir também se eu quisesse, colocar qualquer número, então por que que eles insistem em pedir? Isso me fez ter um novo medo, um medo que eu não achava que era possível. O medo de atender telefone fixo. Hahaha, Natália, tá com o nome sujo na praça? Não, não é isso. Mas a gente sabe que hoje em dia telefonema de telefone fixo é coisa ruim. Ou é telemarketing te oferecendo um pacote novo, ou é pra você assinar revista e jornal. Aliás, quem assina revista e jornal até hoje? Se você tem menos de 30 anos, você provavelmente não assina revista nem jornal. Então eu tomei uma decisão na minha vida, eu não atendo mais telefone fixo. Inclusive, tem uma situação bem engraçada, desde quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, meus pais transformaram meu quarto num belo escritório, ou seja, o telefone fica lá. Mas existe a caminha pra quando eu for, eu tenho um lugar pra dormir, né? Então conforme eu fui visitando eles, meu borrote foi crescendo. Porque assim... Eita um minuto. Oi, amor. Mas amor, eu tô gravando agora. Viu? Porque eu não gosto de telefone, gente. Atrapalha no momento da gravação. Porque assim, eu trabalho em casa. E a partir do momento que você trabalha em casa, você faz os seus próprios horários. Mas eu sempre tento ficar um pouco acordada em horário comercial, tipo, das 10 pelo menos. Mas não. Telemarketing pode te ligar. No horário comercial que começa às 8. E que horário você acha que eles vão te ligar? 8 fucking horas da manhã. No celular, por exemplo, eu posso deixar no modo noite, que não vão me acordar. Pode ligar, vai ficar ligando, vai ficar ligando. Eu não vou atender porque não vai nem tocar. E por causa desse medo, eu criei um reflexo mais forte do que eu. Eu chamo minha mãe toda vez pra atender. Mãe! É sério, eu me recuso a atender. Porque eu sei que não estão ligando pra mim. Chega a ser apavorante. Na minha cabeça, é mais ou menos assim. Então parem, pelo amor de Deus, de pedir telefone fixo. Eu não aguento mais. Então se você tem algum medo estranho, tipo esse meu, ou se você compartilha desse medo comigo, deixa aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu gostei, porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E tem vídeo toda semana. Então até o próximo vídeo. Tchau!